Aplicação sobre os pneus. Eles são partes importantes para que a limpeza fique completa. Se estiverem muito sujos, limpe usando o multiuso, aplicando uma pequena quantidade em uma esponja, espalhando bem antes de iniciar a limpeza do veículo. Depois de seco, aplique o silicone gel até a primeira faixa do pneu, espalhando bem sobre o mesmo. Importante! Não esqueça de rodar os pneus para completar o silicone gel. É responsabilidade do supervisor executar esta tarefa. E a mesma deve ser feita andando com o veículo e nunca empurrando o mesmo com as mãos.